Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje estou aqui acompanhado, como sempre muito bem acompanhado, de Moisés Santos. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer em estar aqui. E pela primeira vez aqui no programa Analisando os Fatos, ele, João Nogueira. Pois é, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E até brincamos, né? Dizendo que é Eduardo Araújo e João Nogueira da música. Se o Cristiano que está aqui deixar a gente cantar, a gente canta depois. Opa! É isso aí. Vamos analisar os fatos da música. Com certeza. Olha, mas não vamos fazer isso com os nossos ouvintes não, porque eu já tentei fazer isso uma vez e a rádio quase fechou. Então não vou cantar. Apresados ouvintes, o nosso programa, como eu disse, tem por objetivo trazer os temas da atualidade. E os nossos ouvintes estão sempre me mandando mensagens. A Pathy Figueiredo tinha me mandado uma mensagem me questionando de algumas matérias que estão saindo com profecias. E aí eu adorei a ideia dela e falei, vamos falar sobre isso. Vamos ver o que a doutrina espírita tem a dizer sobre a questão da Bíblia, das profecias. Existem muita controvérsia sobre esse assunto. Tem espírita que gosta de estudar a Bíblia. Tem espírita que já diz que não gosta de estudar a Bíblia. E qual é a posição da doutrina? O que Kardec trouxe sobre isso? O que os espíritos falam sobre isso? Então, esse é o nosso objetivo hoje. Você já está aí com os canais abertos. Cheilinha Apostos lá no telefone. 3386 1400 é o telefone. 3386 1400. WhatsApp com mensagem de texto. No telefone 98486 7633. 98486 7633. Você também pode nos acompanhar pelo ZYJ 462 1400 kHz AM. Em todo o Rio de Janeiro, evidentemente, que em algumas áreas da cidade não pega bem. Zona Sul, Zona Oeste. Mas, no geral, é até fora do município do Rio, né? Que a nossa antena fica em Magé. O pessoal da Baixada pega muito bem. São Gonçalo. Enfim, a rádio ainda é muito forte no AM. Outro dia, me mandaram aqui. O Cristiano está aqui pertinho. Eu recebi várias fotos dos radinhos de pilha. O pessoal mandou pelo Zap. Olha, é impressionante chover o foto de rádio de pilha. Desde aqueles pequenininhos até aqueles enormes. Então, a audiência do radinho de pilha é imensa. Dona Adalgisa, que deve estar lá com o radinho dela. Um grande abraço. Maria de Fátima. Enfim, todo mundo que está sempre mandando mensagem para a gente. Você também pode acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro. www.radioridejaneiro.am.br Pelo site, você vai lá no menu, que fica no canto superior esquerdo. E você pode colocar em ouça ao vivo ou veja ao vivo. Se você está lá com o seu smartphone ou o seu tablet, você vai no site, coloca no menu e vai na opção ouça ao vivo. Então, não precisa mais de aplicativo. Então, esse tipo de problema acabou. Você, pelo site, vai escutar com tranquilidade a Rádio Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. E, claro, você do Facebook. Já estão aí, pessoal. A gente já divulga o tema no Facebook com antecedência. O João Nogueira adorou, porque ele viu que eu botei poucas perguntas ali para que ele e o Moisés respondam. Verdade. Mas acho que, molezinha, em 10 minutos vocês respondem aquilo. 7,5. 7,5. Então, a gente vai tentar, né? A gente colocou, o pessoal compartilhou bastante. Muita gente ansiosa com esse tema para saber a visão da doutrina espírita em relação à Bíblia. E a matéria que a gente se baseou para fazer o programa hoje foi uma matéria publicada pelo portal G1, que diz o seguinte, o título é assim. O que há por detrás das postagens que associam a profecia de Isaías à guerra civil na Síria? Isso está viralizando na internet uma profecia de Isaías, que está sendo associada ao momento atual da Síria. E aí diz aqui a matéria. Nas redes sociais, há quem associe o conflito sírio a uma previsão feita pelo profeta Isaías no século VII a.C., mas isso não leva em conta o contexto histórico do livro, O papel do profeta e a perversidade de manipulações é o que dizem especialistas. Quando começou a escrever o livro que levaria seu nome, por volta do ano de 687 a.C., O profeta Isaías mal podia imaginar que 28 séculos depois estaria metido em uma polêmica nas redes sociais. Segundo postagens que viralizaram nos últimos dias, o maior de todos os profetas de Israel teria predito, lá no século VII, antes da era cristã, a guerra civil na Síria. Ou, para ser mais exato, a destruição de Damasco, a capital do país. O versículo da discórdia é o primeiro do capítulo 17. Damasco deixará de ser cidade e se transformará em um monte de ruínas, diz o profeta. Outro trecho da Bíblia, também compartilhado pelos internautas, é o versículo 24 do capítulo 49 de Jeremias. Damasco desfalece e prepara a fuga. O medo se apodera dela. Está possuída de angústia e dores, como a mulher que está dando à luz. Será que passado tanto tempo, os oráculos de Isaías e Jeremias finalmente se cumpriram? Ou, ao contrário, o uso dos textos da escritura não passam de ignorância ou mesmo má-fé para justificar com base na religião o conflito. Quando digo que a responsabilidade pela guerra na Síria é do profeta Isaías, isento de culpa quem está por trás daquele genocídio. É um raciocínio do teólogo Frei Isidoro Mazarulo, professor do Departamento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica PUC do Rio de Janeiro. É como se eu dissesse, não há nada que eu possa fazer para mudar aquela catástrofe, porque ela é da vontade de Deus. O reverendo Arthur Nascimento, da paróquia da Santíssima Trindade, da Diocese Anglicana de São Paulo, faz coro. Não podemos jogar nos ombros de Deus uma responsabilidade que é nossa. Cabe a nós, comunidade internacional, encontrar uma solução para a guerra civil na Síria. Além disso, disse ele, é preciso cuidado ao interpretar os textos sagrados. A Bíblia, isso aqui é muito importante, apesar de ouvir esse trecho aqui, eu achei interessante. Ele diz, a Bíblia foi escrita dentro de um contexto histórico. Depois o João vai falar sobre isso e o Moisés também, porque para entender o texto bíblico, você tem que entender o contexto em que ele foi escrito. Recorrer a textos bíblicos, continua aqui a matéria do G1, fora de seus contextos originais, pode ser altamente perigoso. Quando isso acontece, explica Nascimento. Tudo de intolerância racial à discriminação LGBTs pode ser justificado pelos textos sagrados. Quer dizer, jamais você... a gente poderia imaginar que um livro considerado sagrado possa ser um instrumento na mão de algumas pessoas para a perseguição e para a discriminação. Então vamos... a matéria é grande, depois se der eu ler mais um trechinho, mas já vamos começar a ouvir o João Nogueira. Ele trouxe uma Bíblia aqui. Quantas Bíblias você trouxe, João? Não, eu só trouxe uma. Só trouxe uma. É verdade. Falando em Bíblia, muitas vezes a gente fica tentado a não considerar coisas que a gente desconhece. Antes que eu conhecesse o Espiritismo, isso em 94, eu não conseguia dar um passo, ler um versículo da Bíblia, porque eu não entendia nada. Depois veio o Espiritismo e o Espiritismo elucidou. O Espiritismo é a chave. Emmanuel tem uma página que ele fala que Jesus é a porta, Kardec é a chave. E é fundamental isso. É fundamental ter o conhecimento do Espiritismo para conhecer, conseguir entender a Bíblia. Então a Bíblia é um livro mais vendido no mundo em todos os tempos. E ela hoje tem versões que são muito boas e versões que são verdadeiros desastres, infelizmente. Isso tudo porque os homens, ao longo do tempo, se utilizaram, como diz o texto, de passagens do Antigo Testamento e até do Novo Testamento para justificar certas atitudes. Então, muitas vezes, a própria versão, o próprio texto bíblico, ele é modificado em função das benesses que trará para aquele que está modificando, de acordo com as suas conveniências. Então nós temos aí hoje no Brasil, conversava antes com Moisés, mais de 70 versões diferentes. Só João Ferreira de Almeida, que é um dos mais lidos aqui pelos nossos irmãos protestantes, nós temos aí muitas, pelo menos umas seis versões do João Ferreira de Almeida, que é o mais lido. E assim, eu trouxe a Bíblia de Jerusalém porque é uma das mais fiéis aos textos antigos. conversando até com o nosso irmão Severino Celestino da Silva, que é autor, dentre outras obras, de Analisando as Traduções Bíblicas. Ele é um conhecedor profundo do hebraico, aramaico também, grego também, latim, entre outros. E ele chama a atenção exatamente dessa questão das diversas versões. E numa conversa que nós tivemos há alguns anos, ele me disse também dessa predileção das versões existentes em português pela Bíblia de Jerusalém. Bom, nós estamos inseridos num contexto judaico-cristão. O Espírita, ele traz, no conhecimento, o Kardec utiliza muitos textos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. A Bíblia que era publicada na França, que ele mais utilizava, era de Sassi, tradução de Sassi. E a gente percebe uma necessidade que Kardec tinha de nos trazer a parte divinamente inspirada da Bíblia. Porque nós temos essas duas diferenças, a parte divinamente inspirada e a parte humanamente concebida. Ao longo do tempo, os que fizeram, os que escreveram os livros que hoje é tido como livro sagrado, que é a Bíblia, na versão católica hoje 73 livros e na versão protestante 66 livros. Alguém achou que esses sete livros aí, não considerados pelos protestantes, são apócrifos, né? Mas eu tenho uma grande admiração pelo livro de Macabeus, o Eclesiástico, não é o Eclesiastes, mas o Eclesiástico, que está na Bíblia católica e não está na protestante. E por aí vai. Então a gente tem esse passado nosso que serve como base para construir um prédio. A gente não constrói o prédio sem a base. Então a base é realmente a nossa cultura judaica e depois a cultura judaico-cristã que chega então aos nossos dias. Vamos ouvir agora um pouco Moisés Santos. Mas Moisés, o que é a Bíblia exatamente? O João falou que tem um monte de livros, um monte de tradução. O que é a Bíblia? Como entender a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de diversos livros escritos pelos homens, inspirados e que trazem realmente o contexto histórico da época de quando ele foi escrito. Então a história mostra que a Bíblia foi escrita primeiramente em hebraico, depois foi traduzida para o grego e do grego surgiu a Vulgata. Jerônimo, São Jerônimo, século III, ele une o Antigo Testamento com o Novo. E daí as traduções saem para a América. Então essa divergência toda de textos, elas estão inseridas realmente em muitos interesses particulares. Então qual o papel do Espírita hoje diante de todo esse contexto histórico? É o ensino de Paulo de Tarso, observai a tudo e reteia o bem. Então não podemos tirar uma conclusão apressada de uma única frase da Bíblia. Porque uma única frase, ela fora de um contexto, o que veio antes daquela frase? O que vem depois? Isso chama-se hermenêutica. A hermenêutica consiste em você buscar a interpretação e ela é sempre baseada na própria experiência. A nossa experiência, ela é muito estreita para nós tirarmos grandes conclusões proveitosas de crescimento. Pedro de Camargo que ensina isso, um livro em torno do mestre. Quando você for buscar os ensinamentos do Evangelho, da Bíblia, do Novo Testamento ou Antigo Testamento, não podemos ir já com a pretensão das respostas dentro da nossa perspectiva de experiência, porque nós vamos empanar os olhos. Nós vamos obnubilar a consciência e você não vai tirar proveito, porque você já está com o conteúdo de conceitos pré-definidos em si mesmos. Então nós temos que nos aproximar dos textos com a vontade de aprender e com a vontade de observar para poder fazer comparações. Agora, existem os interesses particulares que fazem com que hajam condições escusas que levam as pessoas a serem manipuladas. Por exemplo, a invenção da Santíssima Trindade. Concílio de Nicea do ano 325. O clero se reúne para inventar que Deus, Jesus e o Espírito Santo é uma única pessoa. Para tirar o mestre de referencial e de exemplo. Aí vem a doutrina hoje para dizer, não, Jesus é o nosso exemplo. E Jesus não é Deus. Então, nós temos várias passagens da vida do Cristo, quando ele se reporta ao Pai, ele se reporta como filho do homem, como filho de Deus. Então, são fragmentos que a gente tem que observar. Também tem uma outra questão. A exegese. O que é a exegese? É você tirar do texto uma ferramenta prática para a execução da sua vida, do seu cotidiano. Então, o entendimento desse texto, dessa passagem evangélica. O que diz respeito para mim? Qual o instrumento que ela me proporciona em termos de aplicação útil da minha vida hoje? Isso é desenvolver religiosidade. Então, o que é muito mais importante do que um título de religião é você viver o seu entendimento do grande livro que já está escrito no Espírito, que é a consciência. Olha quando Kardec pergunta, onde está escrita as leis de Deus? Que livro é esse, a consciência? Então, é claro que a Bíblia é um livro sagrado inspirado de diversos contextos históricos. E nós vamos tirar muito proveito de tudo isso. Mas os grandes espíritos afirmam, o Emmanuel fala isso no livro A Caminho da Luz. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Então, quem somos nós, aprendizes, para poder determinar diretrizes, estabelecer essas considerações de catástrofes, de coisas atuais que estão bem direcionadas na sua época, no seu contexto. Então, nós não temos esse direito de fazer essa confusão e criar essa expectativa porque o que vale é o que nós vamos tirar de proveito para nós em termos de ensinamento prático para a nossa vida do dia a dia. Está perguntando aqui a nossa Maria Sidney, da Vila Valqueire. Ela diz assim, por gentileza, qual o autor da Bíblia de Jerusalém que vocês mencionaram há pouco? Então, João, já está ali pegando já. Na verdade, essa daqui é uma Bíblia que foi traduzida das cópias mais antigas que existem. Não existem originais da Bíblia mais. O próprio professor Carlos Juliano Torres Pastorino, ele se utiliza para fazer uma obra fantástica que é a Sabedoria do Evangelho. Oito volumes que a gente consegue na internet, não mais em livraria, enfim. Mas ele faz essa menção de que ele busca do quarto século a Bíblia mais antiga, o códice ou cópia mais antiga que existe. Então, os originais em hebraico, grego, em latim, que foi a Vulgata Latina feita pelo Jerônimo, foi utilizada pela La Sainte Biblia, que é uma tradução direta do latim para a língua francesa. E aí foi inspirada nessa Bíblia que foram feitas as traduções para a língua portuguesa. Então, é basicamente isso. E encontra-se a Bíblia de Jerusalém, a minha é do sebo, mas encontra-se nas edições paulinas, que é uma instituição católica. Temos aqui uma participação da Terezinha do Peixincho. Ela diz o seguinte, Certamente, estou certa em pensar que os profetas eram médiums e anteviam os acontecimentos? E aí, Moisés? Certamente. Profeta é um médium, né? E pouco compreendido na sua terra, como Jesus disse. Ele era preciso se deslocar para terras longínquas para poder oferecer os recursos de entendimento acerca de Deus. Todos eles são emissários do próprio Cristo. Todos os profetas são espíritos preparados para apontar o caminho da vinda do Mestre. E todos eles falaram da vinda do Mestre de alguma forma. É verdade. Inclusive, se me permite a parte, o Mestre tem uma parábola que ele fala dos profetas, né? É aquele filho do homem que, por último, foi enviado. Mas antes, Deus enviou os seus missionários para chamar atenção. Olha aqui, o reino de Deus está aqui. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E aí, por último, manda Jesus. Então, ele fala dos profetas nessa parábola. Em termos de fidelidade também, a gente pode acrescentar, vamos lembrar o nosso juiz Haroldo Dutra Dias, que fez a tradução do Novo Testamento direto do grego. Tem uma citação aqui da Patrícia Félix no Facebook. que ela está falando. Hoje temos a tradução do Novo Testamento feita pelo Haroldo Dutra Dias. Foi feita diretamente do grego. Olha como os nossos ouvintes estão antenados. Você falou, a Patrícia já está colocando aqui a mesma coisa. Olha, tem um exemplo sobre a reencarnação, o encontro que o Mestre Nicodemus faz com Jesus. E lá na tradução direto do grego, que Haroldo Dutra Dias escreve, é em verdade, Vurgiu, que se você não for gerada de novo. Palingenesia. Não haverá o reino dos céus. Então, tira todas essas dúvidas, nascer de novo é nascer como homem em espírito moralmente, ou retornar a nova roupagem física. Com a palavra gerado novamente, não tem dúvida. É, nós vamos ter que aprofundar esse tema aí. E eu queria aproveitar e falar com você, apresado ouvinte, você que está nos escutando, você que está nos vendo, aproveite aí, ó, dois professores aqui, João Nogueira e Moisés Santos. Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia e a relação da Bíblia com a doutrina espírita, a hora é agora. Então, vamos aproveitar o João aqui, vamos aproveitar o Moisés. Se você conhece alguém que gostaria de saber mais sobre esse tema, vamos compartilhar o programa, vamos fazer, vamos marcar essas pessoas, vamos colocar nos grupos de WhatsApp, porque é um tema de extrema relevância. Na volta do segundo bloco, eu vou trazer para vocês o que Kardec, como é que Kardec, na codificação espírita, ele utilizou a Bíblia. Isso é muito interessante, porque tem espírita que rejeita a Bíblia. E Kardec não, pelo contrário, Kardec utilizou e muito material da Bíblia Sagrada, seja do Velho Testamento, seja do Novo. Mas ele vai dar uma explicação de extrema importância de como nós devemos e como ele decidiu utilizar a Bíblia. Então, já já voltamos. Vamos ao programa Analisando os Fatos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21 33 86 14 22 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail. clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorio de janeiro.am.br O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Mudanças na educação para o Brasil avançar O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores O novo Ensino Médio dá mais autonomia aos estudantes O novo FIES tem modalidade de financiamento a juros zero O Ensino em Tempo Integral ganhou 500 mil novas vagas E a Base Nacional Comum Curricular foi homologada São muitas mudanças Veja o que mudou para você em MEC.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal Ordem e Progresso 12 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Analisando os Fatos Eu estou aqui na companhia de Moisés Santos Do João Nogueira, que eu esqueci de dizer O João, ele é participante Tem um ouvinte aqui que falou sobre o programa Caminho do Senhor Aqui na Rádio Rio de Janeiro Que é um programa que estuda A Bíblia Sagrada E aí João, fala um pouquinho Do programa Do dia, do horário Da sua participação lá O programa é aquela coisa O pai do Cristiano Acácio Fernandes Moreira E Gastão Veríssimo Brandão Fundaram o Caminho do Senhor Há 30 e vai fazer esse ano 34 anos 33 anos fez agora Dia 16 de fevereiro O programa Caminho do Senhor A primeira voz foi do Cristiano Mesmo anunciando O programa Caminho do Senhor Histórico, hein? É verdade E histórico também Que nesse mesmo momento Que o Cristiano chamava O programa fazia aquele A chamada do programa Teve um raio aqui Fortíssimo Um trovão fortíssimo Parece até uma coisa bíblica É verdade Profético Cristiano é um profeta O céu estava azul Cristiano Moreira é um profeta, hein? É E o programa Caminho do Senhor hoje Apresentado normalmente por mim E pela Olimpia Que tem outras pessoas que participam A Hermínia, o Henrique Augusto Leopoldo Enfim E vai ao ar As terças e quartas-feiras A partir das 22 horas Até 22h55 E aos domingos das 13h Aliás, das 12h Às 13h25 A gente costumava falar 13h30 Mas não é 13h25 Normalmente ao vivo Aos domingos Legal O pessoal aqui está agradecendo muito A você, João Nogueira Ao Moisés Os esclarecimentos Aproveitem É o que eu estou falando Porque mesmo Você que está pelo Facebook Mesmo que a gente não consiga Atender as perguntas Todas agora Depois O João E o Moisés Podem entrar no Facebook Da rádio E vai responder a vocês É O pessoal está aqui Participando ativamente A Célia Vargas O Sebastião Pinheiro Xirre do Rosário A Pathy Figueiredo A Pathy que deu a sugestão do tema Está aqui firme e forte A Esperança Maia Um grande abraço No Luiz Felipe Coelho A Marlene Risso O Marcos Benhur Um grande abraço Amigo Marcos Vilma Santos Enfim Vamos aproveitar aí Pode mandar as perguntas Que a gente vai tentando Responder ao longo do programa Caso você queira mandar Sua pergunta pelo telefone A Célia está lá 3386-1400 3386-1400 É o telefone WhatsApp 98486-7633 98486-7633 E evidentemente Pelo site também www.radiorridejaneiro.am.br Você pode nos ver E nos ouvir A gente está falando Sobre o tema A Bíblia e o Espiritismo Espiritismo e a Bíblia Que a gente se baseou Numa matéria Que está viralizando Até o portal G1 Da Globo.com Publicou Dizendo o seguinte O que há por trás Das postagens Que associam A profecia de Isaías A guerra civil na Síria E aí A matéria Vem dizendo aqui Que é muito importante Que nós possamos Nos atentar A questão do contexto Histórico Em que foi escrito No caso O livro de Isaías Que foi por volta Do ano 687 a.C. Segundo a matéria 735 Mais propriamente É o que o pastorino Coloca como O livro de Isaías Tendo sido escrito Em duas partes Parece que ele vai Até o 39 Então Como pegar uma profecia Naquela época Daquele contexto Associar a um momento Histórico atual Então a matéria Que diz que a gente Deve tomar cuidado Os teólogos Falam sobre isso E aí eu prometi E vamos falar um pouquinho De como Kardec E eu gosto muito De um texto Que Kardec Coloca logo no início Do Evangelho Segundo o Espiritismo Na introdução Do Evangelho Segundo o Espiritismo Olha como é que Allan Kardec Teve prudência Sobretudo Ele se baseou Evidentemente No Novo Testamento Para trazer O Evangelho Segundo o Espiritismo Mas também Claro Utilizando Alguns trechos Do Velho Testamento Allan Kardec Diz o seguinte Podem se dividir-se Podem dividir-se Em cinco partes As matérias Contidas nos Evangelhos E aí ele vai dizer Quais são essas cinco partes Os atos comuns Da vida do Cristo Os milagres As predições As palavras Que foram tomadas Pela Igreja Para fundamento De seus dogmas E o ensino moral As quatro primeiras Têm sido objeto De controvérsias A última Porém Conservou-se Constantemente Inatacável Isto é O ensino moral Amar é o vosso próximo Como a si mesmo Vale para o católico Para o espírita Para o evangélico Para todos nós Agora Não cabe a nós Evidentemente Ficarmos Brigando Por questões De interpretação Porque cada religião Tem a sua visão E o grande diferencial Da doutrina espírita É um respeito Profundo Pela visão religiosa De cada um Nós estamos aqui Nós estamos aqui Na Rádio Rio de Janeiro E acabamos de ler A opinião De teólogos católicos E nenhum problema Porque na verdade Nós seguimos Ao mesmo Cristo As interpretações De determinadas partes Da Bíblia Vão ser diferentes O que acontece Após a morte Existe reencarnação Vamos voltar Até nesse tema Que o Moisés Chegou a citar A reencarnação Está na Bíblia Não está na Bíblia Para nós espíritas Sim, está na Bíblia Para os nossos irmãos Protestantes Católicos Não, não está Eles interpretam De uma outra forma Que nós respeitamos Porque no final das contas O que vai importar Verdadeiramente Não é se você acredita Ou não na reencarnação Na vida após a morte De uma tal maneira Ou de outra maneira Mas no ensino moral Você praticou A moral do Cristo É para isso Que nós estamos aqui E é isso que une Nesse momento Na Rádio Rio de Janeiro Católicos Evangélicos Nós temos vários ouvintes Que são católicos Vários ouvintes evangélicos Que participam Mandam as suas opiniões Nós lemos Porque nós respeitamos Muitos elogiam A nossa abordagem Os espiritualistas Em geral Umbandistas Candoblessistas Budistas Já tivemos participação Dos budistas Nós temos ouvintes Que são esotéricos Nós respeitamos A todos Passamos, claro A visão da doutrina espírita Mas a visão da doutrina espírita A base dela É o respeito Ao próximo E a visão deste próximo Então Kardec diz Que a questão moral É a que ele iria Se focar no evangelho Segundo o espiritismo Porque ele considera Que essa parte Do evangelho Ela é inatacável E ele diz mais É um terreno Diante deste código divino A própria incredulidade Se curva É um terreno Onde todos os cultos Podem reunir-se Que é o que a gente Acabou de falar Nós poderíamos ter Aqui nessa mesa Um católico Um evangélico E poderíamos falar Naturalmente Sobre a moral Sobre os ensinos Morais de Jesus E iríamos ter Um momento maravilhoso Não nos caberia aqui Discutir visões Particulares Doutrinárias De cada religião Continua Kardec É terreno Onde todos os cultos Podem reunir-se Estandarte Sob o qual Podem todos Colocar-se Quaisquer que sejam Suas crenças Porquanto jamais Ele constituiu Matéria das disputas Religiosas Que sempre E por toda a parte Se originaram Das questões dogmáticas Aliás Se o discutissem Nele teriam As seitas Encontrado Sua própria Condenação Visto que Na maioria Elas se agarram Mais a parte mística Do que a parte moral Que exige de cada um A reforma De si mesmo Então Allan Kardec Como sempre De forma muito prudente Muito equilibrada Muito racional Colocando como nós devemos Estudar a Bíblia Seu conteúdo moral Não é Moisés? Sim Porque a moral Estabelece A libertação Do espírito As construções Das virtudes São aqueles Tesouros dos céus Que Jesus mencionou Que o ladrão Não rouba Que a ferrugem Não corrói Mas que faz com que O indivíduo Construa a sua Vida Sobre uma estrutura Sólida Ele compara A casa sobre a rocha Então vamos construir Nossa casa sobre a rocha E adquirir Os tesouros dos céus Os tesouros dos céus São as virtudes Que estão em estado Latente em nossos espíritos Então Jesus ensinou Que nós podemos Fazer o que ele faz E muito mais Ou seja Há uma equanimidade Na criação Todos somos criados A imagem e semelhança De Deus Temos a mesma origem E teremos todos O mesmo fim Aí está a justiça divina A compara da misericórdia Com a estrutura Da equanimidade Então Todas as propriedades Da felicidade Estão dentro de nós É o reino dos céus Que ele disse Que estava dentro de nós Então Quando Jesus Vem exemplificar o amor Vem estabelecer Os recursos de crescimento E propriedades Nada mais do que Buscar O exemplo De moral De fazer ao outro O que gostaríamos Que nos fizesse Primeiramente Vou aproveitar aqui João A gente estava Comentando sobre isso A Silvia De Manilha Fala o seguinte Meu filho Recentemente Se converteu A igreja evangélica E atualmente Está estudando O apocalipse O que devo fazer? Respeitar O momento dele Ou tentar mostrar Para ele A visão da doutrina espírita Desculpe qual o nome? Calma aí que ela fugiu Aqui Fugiu Vou achá-la aqui de novo Tá bom Essa dúvida É uma dúvida Que muita gente tem Porque dentro do núcleo É a Silvia De Manilha Silvia Tá bom Manilha Silvia de Manilha Muita gente tem essa dúvida Porque no núcleo familiar Ele não é exatamente homogêneo Em todas as situações Tem muitas famílias Que tem lá Pessoas que são dessa Daquela religião E podem E devem conviver muito bem Porque as religiões Elas não podem De forma nenhuma Fazer a segregação Elas tem que fazer a união Kardec diz que a religião Que não faz Não transforma o homem Para o bem Não está atendendo Ao princípio básico Da religião Que é levar o homem Realmente a Deus Então Bom senso Viu Silvia Bom senso é fundamental Respeito Você falou em respeito É isso Exatamente O respeito é fundamental É bom que ele esteja Buscando conhecimento Agora você com muito tato Com muita cautela Busque no evangelho No evangelho segundo o espiritismo Estude o evangelho Da bíblia Baseado no evangelho Segundo o espiritismo E nos outros livros De Kardec E você vai ter Muito Muito conteúdo Para conversar com ele Deixa ele explicar O que ele está aprendendo E busca ali Não ser uma professora Não ser uma imposição Mas sim Uma conversa franca Entre duas pessoas Dois seres Que se amam E querem o melhor Um para o outro Olha só A Maria Cisney Falou o seguinte aqui Aliás Muito linda A participação Do João Nogueira No programa Caminho do Senhor Obrigado São seus ouvidos Acompanho sempre Os domingos Ele é muito iluminado Ao fazer a oração Sai do fundo do coração E é emocionante Quando a gente fala De Jesus Não tem como Não se emocionar E a gente fala sempre Porque ainda bem Que nós somos iluminados Um dia seremos luminosos Como Jesus o é Aqui o Álvaro de Souza Ele mora em Realengo Ele diz assim Concordo que devemos Analisar a Bíblia Pelo momento histórico Se não for assim Não iremos entendê-la Tem uma Bíblia Publicada pela editora Vozes E com prefácio Do Frei Leonardo Boff Em que cada passagem É explicada exaustivamente No contexto atual Interessante isso Vocês conhecem? É uma Bíblia que tem Um texto atualizado Digamos assim Tem uma do João Ferreira de Almeida Que também É uma Bíblia atualizada Com a linguagem atual Tem que ter muito cuidado Com isso Porque já é manifesto Que muitas coisas Foram adulteradas Às vezes por audácia perversa Como diz Orígenes Dos seus tradutores Mas às vezes Por acomodação Por acomodação Eu me lembro Uma vez Que até o Herculano Pires Escreveu um livro Sobre isso Tentaram Traduzir Ou fazer uma versão Das obras básicas A questão da punição Se Deus pune É quando Kardec Pessoas quererem converter Uns aos outros Ou se incomodarem Porque alguém escolhe Uma religião diferente E isso realmente É falta Da nossa segurança Da nossa convicção Porque se nós Buscarmos o amor E o exercício pleno Da religiosidade Do que compreendemos Não é essa necessidade Nós temos uma experiência Muito interessante Porque em sala de aula Nós temos várias pessoas Vários alunos Que quando sabem Que nós somos espíritas Querem nos converter Então certa vez Recebemos uma bíblia De presente De um aluno Ao final da aula Para então Sermos convertidos Então eu sugeri Que abrissem a bíblia Para encontrar aquela parte Em que Jesus vai ao monte Estabor E conversa com Moisés Conversa com Elias E Pedro diz Senhor bom estarmos aqui Vamos construir uma cabana Para mim Para o Senhor Para Elias Então onde está essa passagem A bíblia não continha Essa passagem Havia sido retirada Então Mateus 17 É Havia sido retirada E intencionalmente Naquela edição Então onde está essa parte Não existe Essa parte não existe Não existe Porque eu também tenho Uma outra bíblia aqui Que tem Então aí vem a conversa Sobre as diferentes interpretações E diferentes intenções De edições Que fazem com que as pessoas Deixem de receber Por que que essa Essa parte foi retirada Intencionalmente Porque Moisés Ao seu tempo Proibiu as comunicações Porque havia um abuso Claro Mas ele mesmo Se usa dos recursos Mediúnicos do Cristo Para se comunicar Então como é que fica A proibição de um homem Diante da lei natural Que ele mesmo Em espírito Venha utilizar Então há uma contradição Então eles ficaram Com a condição De buscar o estudo A comparação Eu consegui ampliar Os horizontes Das possibilidades E coloquei O mais importante Não é você me converter Ou ser da sua religião Ou você da minha O mais importante É nós tirarmos o proveito De todo o conteúdo Que pudermos Do nosso entendimento De todo o coração Amar a Deus Sobre todas as coisas De todo o entendimento De todo o coração De toda a tua alma E fazermos ao outro Que gostaríamos Que nos fizesse É muito mais importante Do que ficar disputando O ponto de vista É interessante isso Que o Moisés falou Quero ouvir o João também Que eu já recebi De alguns ouvintes Até respeitosamente Colocando assim Eduardo Mas está escrito na Bíblia Que Deus condena o espiritismo E proíbe a invocação Com os mortos É Aí eu fiquei conversando Com ele depois Pelo zap E tal É muito simpático ele E aí Então vamos João O Moisés já deu Uma introdução Deus condena o espiritismo Na Bíblia E proíbe a invocação Dos mortos Como é que o Moisés Já deu o pontapé inicial Dessa história É É muito interessante Porque nós temos Algumas versões Bíblicas Que trazem Uma proibição Realmente Que está lá Em Deuteronômio Capítulo 18 A partir do verso 10 Ou versículo 10 Mas particularmente No versículo 11 Aqui na Na Bíblia de Jerusalém Nessa versão está Pratiquem Aquele que Apartaibos daquele Que pratica encantamentos Que interroga Espíritos Ou adivinhos Ou ainda Que invoque Os mortos E eu vi Eu tenho uma versão Em casa Não vou dizer qual é Claro Por questões éticas Mas que está Grafado Para que nós Os Digamos assim Os devotos Os seguidores Nos afastássemos Dos médiums Espíritas E aí Conversando com Uma pessoa Daquela Denominação Eu falei Mas vem cá A palavra Espírita Foi criada Por Allan Kardec No século XIX A primeira vez Que apareceu A palavra Espírita Foi na primeira Versão Do livro Dos espíritos Em 1857 18 de abril De 1857 A palavra Médium Foi adaptada Do latim Do latim Aliás do grego Desculpe Pelo Pelo Kardec Para dizer Que o intermediário Entre a espiritualidade O mundo espiritual E o mundo material Seria chamado De médium Então médium Espírita Só passou a existir Em 1857 Como nós podemos Ter em 1500 Antes de Jesus A palavra Médium E a palavra Espírita Na Bíblia Então é o que Origines disse Era uma versão Para que se Fizesse Essa Composição E Enfim Que pudesse Apoiar Uma ideia Mas eu tenho também O próprio Moisés Chegou um momento Que ele foi abordado Por uma pessoa Da Da sua Cidade Enfim Um membro Do clã Dos judeus E falaram Eudade Eudade E medade Estão profetizando Na tenda Profetizar Medionizar O espírito Medionizava Eudade E medade Que eram Dois médiums E aí Esse é o abuso Estão vendo Estão vendo Estão vendo ele No estúdio Mas ele está Prometendo Que vai fazer Um programa Especial Para botar No facebook Para falar Mais sobre Esse tema Então Aí o João está Com uma bíblia Gigante ali Vai trazer As outras Que ele tem Em casa E aí você Se prepara Vai ser Umas 5 horas De programas No facebook É Ó Está aqui A Bete Tavares Mãe de Nelson Tavares Está aqui presente Nos assistindo Minha mãe José Santiago Bom pessoal Está todo aqui O Sebastião A Cristina Maíra Monteiro A esposa do nosso Querido Gerson Monteiro Está dando parabéns Obrigado É Mais quem aqui Nosso tempo está acabando Mas vamos tentar Aqui trazer Algumas participações Meu filho de 16 anos Foi espírita Até os 14 anos Após esta idade Começou a pesquisar E entender O que é Deus E como não encontrou Uma explicação Convincente Tornou-se agnóstico Como devo proceder Com ele É a Marta E aí Moisés Olha A condição do agnóstico É aquela assim Eu acredito que Deus existe Mas é ele lá E eu aqui Não tenho nada com isso Então pelo menos Ele não deixou de admitir Que Deus existe É só um momento Que de transição Que todos nós passamos Às vezes de conflitos De considerações pessoais Estamos buscando respostas E precisamos Ter uma confiança Porque crer É uma escolha E a convicção Ela se fundamenta Através da experiência Então ninguém Deixou de progredir Porque está se questionando Está conflitando Se está se conhecendo E avaliando Não é motivo Para desespero Vamos oferecer o exemplo O amor Vou fazer como O Francisco de Assis Ensinou Use o evangelho Quando for necessário Use as palavras Tem pouquíssimo tempo Você tem Qual é uma pergunta fácil Eu vou te dar um minuto Para responder Ela fala Que Adão e Eva Tiveram dois filhos homens Então como o ser humano Se reproduziu É Isso é uma Uma alegoria Como a Bíblia Ela é muito Cheia de alegorias Então a gente tem que entender A alegoria Nós quando estudamos A Gênese de Kardec Que ainda nem Nem chegamos a ela Mas tudo bem Nós vemos O Cristiano prometeu Que vai fazer um programa especial Só por Facebook Vamos lá Na verdade Quando nós vemos Adão A palavra Adão Significa Adam Que é a humanidade E Eva Evan Que é Terra O planeta Terra Então seria a junção Da humanidade Com o planeta Terra Para ver a evolução Na alegoria Tem lá dois filhos Caim e Abel E o interessante Mais interessante Caim mata Abel Foge para uma outra cidade Conhece uma pessoa E tem filhos Que pessoa é essa Pois é Se só havia uns quatro Inicialmente Como é Então é alegoria Na verdade A humanidade toda Foi composta A partir Da evolução Charles Darwin Fala muito bem Da evolução Aliás Muitas pessoas Perguntam O espiritismo é Evolucionista Ou criacionista Eu digo os dois Porque nós Sabemos Temos certeza Que Deus É o criador De tudo De todos Conforme a questão Número um Do livro dos espíritos E a evolução Se processou Porque as leis De Deus Estão gravadas Em nossas consciências Em nosso íntimo No DNA espiritual De cada um E chegamos até hoje E vamos continuar Evoluindo até a perfeição Como nos fala A doutrina espírita A Daniele Da de Valência Na Espanha Está acompanhando a gente Olá Como é que está? É Rapaz Esse cara é bom Só isso também Só isso? Então está bom Respeito Ela está falando aqui Do marido Que é um pouco resistente Ela faz evangelho no lar Enfim A gente tem que aprender A respeitar E lidar com as diferenças Você faça A melhor coisa Que você pode fazer Pelo seu marido É o seu exemplo Como o Moisés Falou aqui Mais quem aqui Excelente programa Obrigado Só não se identificou Mais aqui Cadê? Muito obrigada A nossa companheira Que estava falando A Marta Sobre o filho de 16 anos Gostou muito Da sua resposta Moisés Então obrigado Moisés Santos Eu que agradeço A oportunidade João Nogueira Vamos ler mais Esse livro da consciência E usar o sentimento Em nossas vidas João? É isso A gente precisa realmente Pegar as partes boas Morais Que nos aproximem E deixar de lado As partes que nos Separam É isso aí Regina Gomes de Andrade Acabou de entrar Regina agora Mas não tem problema não O programa vai ficar aí No Facebook Pode ver quantas vezes quiser Pode e deve compartilhar Obrigado Cristiano Moreira Que ficou aqui Emitindo vibrações De paz De luz Para a gente Está aqui no cantinho Quietinho Pablo Caio na técnica O Sander Que está ali atrás Cheilinha E sobretudo A todos vocês Prezados ouvintes Muita paz E até o próximo Programa Analisando os Fatos Seja você também Um elo forte Ligue e faça parte Rádio Rio